O mundo todo deve estar assim... O João Avelange ficou quantos anos no presidente da FIFA? 24 anos? Maldita hora, eles devem estar precisando, maldita hora que a gente deu essa Copa do Mundo pro Catar. Se não tá no Catar, tá tudo tranquilo, todo mundo na sua. Dava a Copa pros americanos de novo, não ia ter FBI, não ia ter nada. É, a casa caiu depois que deu a Copa pro Catar. É verdade. A casa caiu depois que deu a Copa. Eu interrompi você, você falava sobre se não tivessem cutucado as abelhinhas. O maior erro foi da Copa do Mundo pro Catar. Passou pra dezembro, mexeu com os americanos, matou todo mundo. Isso já acontece nada agora.